Com danças e palmas louvemos ao Senhor Com danças e palmas louvemos ao Senhor Porque Ele tem nos dado um novo canto de alegria Com danças e palmas louvemos ao Senhor Com brazos de vitória louvemos ao Senhor Com brazos de vitória louvemos ao Senhor Porque Ele tem nos dado um novo canto de alegria Com brazos de vitória louvemos ao Senhor Aleluia! Com danças e palmas! Com danças e palmas Com danças e palmas Com danças e palmas louvemos ao Senhor Porque Ele tem nos dado um novo canto de alegria Com danças e palmas louvemos ao Senhor Com brazos de vitória louvemos ao Senhor Porque Ele tem nos dado um novo canto de alegria Com brazos de vitória louvemos ao Senhor Porque Ele tem nos dado um novo canto de alegria Com brazos de alegria louvemos ao Senhor Com brazos de vitória louvemos ao Senhor Com brazos de vitória louvemos ao Senhor Obrigado.